E aí galera, hoje estamos aqui para um vlogzinho de aviso muito importante para as pessoas, principalmente que acompanham as lives ou as pessoas que não acompanhavam, mas que talvez vão acompanhar a partir de agora as lives, que é o seguinte Já avisei já em alguns vídeos, e para quem acompanha as lives já estão ligados na situação, que a Steamcraft vai fechar as portas O site ainda está online, mas dia 10 de novembro ele não vai existir mais, e o meu contrato com eles encerrou ontem, dia 21 de outubro, tá? Então ontem eu fiz minha última live de despedida lá, foi bem da hora, a gente jogou lá com a organização do Victoria 2, e hoje vamos jogar a Victoria 2 de novo Porém hoje, senhores, vamos inaugurar o nosso canal na DLive, exatamente, a nova plataforma de stream que provavelmente eu vou me manter lá, certo? Que inclusive é a plataforma que até o PewDiePie streama e tudo mais, e cara, eu vou falar para vocês a minha decisão de ter ido para lá, certo? Primeiro que eu tive que realmente escolher uma plataforma para me migrar, porque a Steamcraft vai fechar, então eu fui forçado a fazer isso Segundo que eu estava dando uma olhada em várias plataformas e eu queria uma que me desse a liberdade que eu tinha na Steamcraft e na Twitch também, certo? Apesar da Twitch ter umas diretrizes de comunidade um pouco mais duras, eles ainda assim não tinham muitos problemas com copyright e tudo mais, que nem o YouTube, Facebook e outras tem, certo? E aí eu acabei encontrando, na verdade, por uma sugestão de, eu não sei quem foi, eu não lembro, só sei que foi no chat na live, na Steamcraft, que o cara falou Mano, e a de live? Eu falei, caralho, é verdade, eu vou dar uma olhada no site e galera, mano, fenomenal, a plataforma é muito inovadora, a plataforma é absurdamente inovadora e bonita, cara O design é muito bem feito, é muito organizado, eu curti bastante, eu tenho todos os recursos que eu tenho em qualquer outra plataforma mainstream, né, digamos assim, lá E, cara, eu provavelmente vou me manter por lá, tá? Vamos lá então, eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona a plataforma A de live, na verdade, ela é uma plataforma que, ela primeiramente, não tem corte de doação nem nada pro criador de conteúdo Ou seja, se você quiser streamar na de live, você vai receber, quando o cara te doa o equivalente a um, dois reais lá, você vai receber esses dois reais Mas, porém, 10% desse tanto que a galera doa vai pra um fundo que é dividido entre os top streamers do dia O que é um esquema lá meio que pra incentivar streamers novos e tudo mais Eu achei muito da hora, muito inovadora a parada Então, a plataforma, ela não ganha dinheiro com isso E você me pergunta, nossa, mas como a plataforma ganha dinheiro, então, né? É mágico, eles dão dinheiro pros outros assim? Não A plataforma funciona com base numa criptomoneda chamada Lino, certo? Essa criptomoneda em blockchain, né, ou blockchain Ela, basicamente, o que eles fazem é, eles cobram uma pequena taxa em toda transferência que você faz Tanto pra tirar isso em dinheiro, né, pra sacar na sua conta Quanto também pra depositar, quanto também pra fazer transferência de Lino de uma conta pra outra e tudo mais Então, eles meio que ganham num serviço financeiro do blockchain E, enfim, né, então isso quer dizer que eles tentam incentivar a galera a usar os Linos e tudo mais Pra tentar ganhar em cima disso E eu achei uma sacada fenomenal Porque é justamente isso que faz com que a plataforma não tenha amarras de copyright e tudo mais Porque eles não precisam de publicidade Então, eles não precisam de seguir esses padrões das outras plataformas E outra coisa Vocês que estão assistindo podem ganhar os Linos Ou seja, dinheiro vendo as lives Basicamente A live, quando você tá assistindo ela E quanto mais ativo o chat é Tem um baúzinho que ele vai enchendo Quanto mais ativo e engajado o povo tá lá no chat Conversando, sei o que e tal E, enfim, ela vai enchendo de moedas E eu posso distribuir essas moedas pra vocês, tá Então, meio que sim É pouco Você não vai ficar rico vendo a minha live Mas é legal Porque a galera que, por exemplo, não tem condição de comprar moedas até pra doar Porque esses Linos você pode doar de volta pra mim se vocês quiserem Ou vocês podem juntar o mínimo lá pra sacar pra sua conta bancária Caso você consiga e tudo mais Enfim, isso é muito legal Porque dá condição, né Pra galera que não tem condição de comprar as moedinhas pra doar Conseguir moedas de outras maneiras e tal E, enfim, engajar na live Eu achei meio fenomenal O senso de comunidade na plataforma é incrivelmente absurdo É, tem uns esquemas de gif lá muito legal também Enfim, mano É, eu achei muito bacana E eu acho que essa é uma experiência muito legal Então o link da plataforma do meu canal vai tá aí na descrição E nos comentários também, certo, desse vídeo Só esclarecendo pra vocês o porquê que eu escolhi a de live E porquê eu estou saindo desse flash, né Porquê que tá acontecendo tudo isso aqui E, enfim, hoje teremos uma live de Victoria 2 Com o México no HPM Eu tava querendo fazer com o Divergence of Darkness Mas eu acabei dando uma olhada E eu acho que eu vou fazer com o HPM mesmo Que é um mod que ele é o Vanilla É o Victoria 2 Passa na mesma época do Victoria 2 e tudo mais Porém, no mesmo jeito Porém, com várias aprimorações, né Várias melhorias é considerado um mod base necessário, assim Pra jogar Victoria hoje em dia Mas, enfim, senhores Espero vocês lá, então, a partir das 7 horas da noite E é isso aí Valeu, até a próxima Fui